O piloto de Blumenau, Jean Morlo, está treinando forte para o brasileiro de caixa que vai acontecer em Penha, no Cartódromo Internacional do Beto Carreiro World, que acontece no mês de julho. Olá pessoal do programa Competição, eu sou o piloto Jean Gabriel Morlo, piloto Cart 50, piloto da graduado. Atualmente tenho alguns campeonatos já conquistados, catarinense, sub-brasileiro, vice-campeão. Já participei das 500 milhas com muitos pilotos bons e atualmente eu estou fazendo sub-brasileiro, que é uma competição bem competitiva, que o pessoal está aqui totalmente para ganhar, o foco é vitória, está todo mundo um indo para cima do outro e ninguém quer perder, ninguém quer ficar para trás. Corro com o motor 125, fornecido pelo Ditter e carburador do Ditter também, o meu kart é mini e estou aqui para competir, o foco é ganhar, vitória e foco no brasileiro. Eu comecei na F4 preparado, comecei com muita pouca estrutura no kart, comecei andando de mega, usado, era um 2011 na época, estou correndo há um ano graduados atualmente e assim que eu saí da preparada eu fui para a F4 graduados, que é um motor um pouco mais fraco, mas é uma competição mais focada em grid maior, uma competição mais homologada. E saindo do F4 graduado eu fui para a Novatos, onde eu fiquei um ano e meio, consegui dois campeonatos catarinenses, Open do Catarinense também, consegui também o vice-campeão no Sul Brasileiro e o vice-campeão no Top Kart Brasil, assim eu consegui a graduação para a atual competição que eu corro hoje. O circuito de caçador é um circuito bem técnico, ele é um circuito que se tu não souber manusear o seu kart e tiver calma durante a pista, o tempo não flui, a pista não deixa tu virar o tempo que tu precisa virar, precisa estar sempre calmo, sempre focado, assim que tu fica ansioso o tempo começa, tu acha que tu está virando bem, só que na verdade o teu tempo cada vez piora mais, então o foco dessa pista é tranquilidade, por ela ser mais abrasiva, um local mais alto, uma temperatura diferente do que a gente é acostumado, ela acaba sendo uma pista meio difícil para nós. A expectativa para o resto do ano agora é focar atualmente no Brasileiro, fazendo a competição do SPR que vai ser no Beto Carreiro, onde vai ser feita a competição do Brasileiro, vai ser duas etapas do SPR, uma vai ser como Open do Brasileiro, aí vou correr o Brasileiro, com foco para ganho, e as outras competições ainda não estão muito em vista, mas a gente vai correr, pretende correr o top kart, se houver o top kart, as 500 milhas, se tiver a gente vai pensar se vai correr as 500 ou vai fazer a abertura de shifter, e estamos focando só nos campeonatos maiores, os cidadinos a gente não vai focar tanto, que é uma competição que os competidores mais no nível, aqueles que estão acima de mim não competem muito, então eu preciso estar sempre focado em competir com gente que está acima do meu nível, para mim poder cada vez me aperfeiçoar mais e a minha técnica se aprimorar. Valeu pessoal do programa competição, sou piloto Jean Moulo, corro na graduado, kart número 50, 125, e é isso aí, abraço para todo mundo, agradeço a Ceramic Pro Auto Estilo, e a minha equipe que está sempre dando apoio, sempre me dando uma força para cada vez correr mais. Legendas por TIAGO ANDERSON